Olá meus amigos, seja muito bem-vindo aqui no canal Negócios de Autos. Se você está chegando agora, me conhece, meu nome é Thiago, seu consultor automotivo. Pessoal, eu sei que eu estou um pouco sumido do canal, tem gente que está acostumado a postar pelo menos um a dois vídeos por semana, tem algum tempo que eu não consigo postar, é porque eu estou prestando bastante consultoria, está bastante corrido. Mas eu estou pegando os principais comentários aqui, vou fazer um vídeo, se eu não conseguir fazer um vídeo, vou estar respondendo. E se você curte esse tipo de conteúdo relacionado somente a Autopass, passa a me seguir lá no Instagram. Aqui no YouTube eu estou um pouco sumido, mas no Instagram constantemente, praticamente diariamente eu posto algo relacionado no setor automotivo. Empreender com Autopass, com Autocenter, sempre estou por ali postando algo. Aqui no YouTube eu vou deixar para dar mais dicas da automotiva, está muito corrido por agora, mas logo eu coloco a casa em ordem, vou passar a postar conteúdo diariamente aqui no YouTube também. Mas agora chega de enrolação e vamos fazer nosso bate-papo. Vale a pena montar uma Autopass em 2024? Pessoal, vale muito a pena sim, mas a gente não pode se iludir. O que está acontecendo atualmente? Tem muita gente postando conteúdo de Autopass. Eu fui um dos primeiros aqui, hoje tem vários e vários canais postando conteúdo. Até alguns inscritos meus da consultoria estavam mandando para mim um vídeo de um rapaz que mostra a trajetória da Autopass dele. O cara começou ali bem pequeno, muito pequeno mesmo, 3, 4 anos depois já tem 4 lojas e números Autocenter. Será que é verdade? Não sei. Pessoal, o que eu sei é que é uma caminhada longa para se chegar ao topo. E o que acontece muito? Família, todo mundo que está na internet está atrás de receita. A internet paga muito dinheiro, principalmente o YouTube. Então as pessoas, para conseguir dinheiro, elas falam o que você quer ouvir. E qual que é a melhor coisa que todo mundo quer ouvir? O segredo do sucesso, né? Tem muito vídeo que eu faço aqui alertando, o pessoal me chama de pessimista, diz lá você acaba de perder um inscrito, eu não vou mais te seguir, né? Então assim, o segredo do sucesso em ganhar receita é só postar coisas boas. O que acontece muito nesses casos? Por exemplo, eu tenho uma Autopass aqui, eu sou pequeno, estou girando, eu tenho um prova-bola ali, tenho um salário meu, vou aumentando meus soques devagarzinho, vou fazendo acontecer. Chega um sócio investidor, está com um milhão de reais na minha empresa, né? Já começa a comprar a dieta de fábrica, monta uma boa linha de vendedores, tem uma boa carteira de clientes, faça uma prospecção de clientes, né? Atraia mais clientes para a minha empresa, é claro, vai ver um crescimento já grande, né? Só que nos vídeos eu não estou contando isso, que chegou um sócio, em algum momento chegou um sócio investidor e está com muito dinheiro. Porque a partir do momento que eu tenho uma empresa realmente, que ela tem uma boa projeção, ela dá lucro, é muito fácil achar um sócio investidor. Só que como eu estou ganhando muito dinheiro e quero mais e mais inscrito, eu deixo essa parte do sócio investidor de fora, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes você vê uma empresa que vem crescendo muito em 3, 4, 5 anos, mas ela tem 3, 4, até 5 sócios, né? Muita gente foi tacando dinheiro ali. A não ser, claro, você esteja numa cidade que não tem uma concorrência, mas esses vídeos, essas pessoas que eu vi, elas estão em capitais. Capitais tem distribuidor ou vendendo para mecânico, tem grandes autopeças, então é muito difícil ter um crescimento tão rápido assim. Impossível não é, mas é difícil. Mas agora, assunto do vídeo. Vale a pena empreender com uma Autopeça 2024? Na verdade, você estava que está inaugurando agora, você tinha que inaugurar em novembro e dezembro, né? Novembro e dezembro é o mês que as Autopeças, os autocentros, as oficinas, as autoelétricas, mais lucro e dinheiro. Muita gente revisando o carro. O pessoal vai viajar e começa a revisar o carro agora. Chega janeiro, fevereiro, o carro não quebra, assim. O carro é bem durável, ele não fica quebrando toda hora, né? Então despenca a receita das Autopeças. Janeiro, fevereiro, março começa a dar uma melhorada, mas até março ele é muito fraco. Por quê? As pessoas revisaram o carro em dezembro, muitas vezes ela passa cartão de crédito, compra presente para a família, tudo no crédito, faz uma bola de neve, muita dívida mesmo, né? Chega janeiro, tem PTU, tem IPVA, tem tudo. Por mais que o carro dela quebre em algum momento, ela está tão endividada que ela segura. Então o melhor momento para se montar uma Autopeça seria agora, dezembro, né? Quem conseguir em novembro, em finalzinho de novembro, melhor ainda. Mas em dezembro já está operando, já está fazendo barulho, está divulgando a sua empresa para estar vendendo mais. Mas sim, em 2024 vai ser muito válido e a Autopeça ainda vai continuar dando lucro. Não se iluda com isso de carro elétrico. O carro elétrico nessa década não se torna realidade. E por mais que ele se tornar, o carro elétrico ainda vai continuar tendo muitos itens que a Autopeça vende. Ah, Tiago, não tem escapamento, não tem óleo. Sim, tem pivô, tem terminal, tem pastilha de freio, tem disco. Por mais que seja um disco de freio diferente ali, um sistema diferente, ainda vai continuar tendo. Vai sofrer desgaste e essas peças sim vão ter demanda ainda. A pastilha de freio vai continuar tendo desgaste, vai ter que vender. E mesmo assim, pessoal, não vai triplicar o número de carro. A frota brasileira, a média da frota brasileira hoje é 2005 e ela vem envelhecendo. Por mais que haja um boom em carros elétricos, daqui 20 anos você ainda vai ver muito Corolla, muito Astra, muito Golf, muito Vectra, muito Etios e assim vai. E Autopeça e Autocenter é um excelente investimento, é um excelente negócio para você estar entrando. Porque tudo que você vai montar tem muito. Se você for montar uma loja de roupa, um restaurante, uma empresa de internet, farmácia, supermercado, tudo isso tem demais. A concorrência para o setor automotivo é sempre bem menor. Então vale muito a pena, 2024 acredito que vai ser um ano que realmente Autopeças vão ter muito lucro. A projeção de crescimento de até 10% em 2024. E eu acredito sim que vai vir esse crescimento e vai ser um dos poucos setores que vai ter crescimento. E se você pegar os últimos anos, todos os setores vêm caindo e o setor de reposição de peças só vem aumentando. Então assim, é um excelente negócio. Não deixa esse negócio de carro elétrico te afetar, te deixar assustado, tá? Por mais que ele se torne realidade daqui 15, 20 anos, ele vai continuar tendo peças. A gente sempre vai ter uma maneira de vender peças para ele. Seja o parabrisa, a pastilha de freio, vamos que vamos. Pessoal, estou encerrando o vídeo aqui. Tamo junto e até o próximo, se Deus quiser.